Bom dia a todos, bom dia a todos. Se você acompanha, você viu que hoje meu dia é de perrengue. Eu tô aqui com o meu acompanhante, que vai deixar a gente dar aula, né, Bibu? Você vai se comportar bastante. Então, o Bibu, que é meu filhote, vai deitar aqui no colo e ele vai ficar ouvindo a aula com a gente. Você tá aqui comigo. Por favor, coloca aqui nos comentários se você é um ativador ou uma ativadora e bora começar. Você vai lá no banheiro e você volta no colo. Vai lá. Você não volta com dor de barriga? E c'est parti! Hoje a gente vai descobrir os principais verbos da língua francesa. Então, vamos nessa. Tô super feliz de estar aqui com vocês, mas eu vou precisar da sua ajuda assim como eu preciso da dele pra entender aqui a situação. Esse é parti! Preparei uma aula muito boa pra quem quer entender quais são os principais verbos da língua francesa. Porque eu sei que isso é uma dúvida recorrente de quem tá começando a descobrir o francês. Então, coloca aqui nos comentários se você já se inscreveu na Jornada Fale Francês, que é o nosso evento, pra que você consiga falar francês com naturalidade por seis meses ou menos. Onde eu vou te mostrar todo o passo a passo pra que você consiga fazer isso. Ai, vim andando tão rápido que tô. Agora até com o calor. Então, cê parti! Bom, quero saber aqui. Tô esperando... Já me inscrevi. Carmen, super, super. Então, vamos lá. Tô inscrita na Jornada. Boa, Thaís Roland, com quem eu falei de manhã. Je ne suis pas encore inscrita. Rita, o link pra você se inscrever tá aqui embaixo, mas eu vou explicar isso no final da aula. Agora, eu vou continuar. É que você tá... Não, tá do novo, sou... Alors, on y va. Olha só. Então, os principais verbos pra ativar o seu francês. Se você tá aqui pelo Insta, você não vai conseguir ver o que eu tô publicando. Então, é importante que você passe para o YouTube pra conseguir assistir. Tendo acesso aqui a tudo que eu tô escrevendo. Eu? A mamãe agora não pode. O papai vai fazer, tá bom? Alors, on y va. Quais são os principais verbos da língua francesa? Se você procurar isso por aí, você provavelmente vai encontrar algumas listas de verbos, né? Que podem ser... Verbois que falem das ações cotidianas ou verbo pronomino. Mas isso tudo vira tipo uma listona que confunde muita gente e desespera muitas outras. Inclusive, eu quero saber de você, se você é uma dessas pessoas que fica desesperada quando vê uma lista dessas. Pensando, ai meu Deus, eu tenho que aprender tudo isso. Então, coloca aí nos comentários, por favor. Socorro se você tem aflição, né? Medo, ansiedade, frustração em relação aos verbos da língua francesa. Porque eu tenho uma notícia, se você colocar isso aí pra mim, então eu preciso saber se tem gente... Ó, Francisco já falou que sim. Então, eu quero saber quem mais. Quem mais tem essa ansiedade? Socorro, tem gente gritando, né? Então, tem uma boa notícia pra você. É que essa forma de aprendizado, né? Você querer aprender francês... Tem gente gritando aqui nos comentários. Eu tô perguntando quem que tá gritando. Então, essa forma de você achar que tem que decorar os verbos... Tá bom, Bibu. Essa forma de você aprender, na verdade, é uma forma muito antiquada. Ela é uma forma que não te ajuda. Então, pode vir aqui. Vem aqui. Beleza, gente. Vocês estão vendo que hoje vai ser um desafio. Então, essa forma de você aprender, de você achar que você tem que, na verdade, aprender os verbos, decorando os verbos, pra depois conseguir usar isso, é uma forma muito antiquada. E hoje eu vou te mostrar porquê e como você vai conseguir usar esses verbos. E o meu ajudante voltou. O meu ajudante vai fazer um dodozinho aqui na cola da mamãe. Vamos? Não, a gente contou. Que? Esse? Que? 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 Vai lá pegar, vai lá pegar. O que que a gente tem que fazer? Primeiro, eu te convido a compartilhar essa aula. Se você conhece outras pessoas que querem falar francês, que querem conseguir se comunicar em francês. Tá, papai arrumou. Você vai ficar aqui só um tiquinho. Fecha o olhinho e deixa a mamãe dar aula. Deixa a gente falar. Essa é o que vai ser. Então, as pessoas que você conhece, que querem falar francês, que querem conseguir se comunicar em francês, bora chamar essas pessoas pra participar dessa aula de hoje, que vocês estão vendo que é uma aula muito especial. E que eu me comprometi a estar aqui com você e tô aqui com você. Então, vamos abandonar essas listas todas de verbos, de coisas que você tem que aprender, supostamente, de cor. Você não precisa de nada disso. Merci beaucoup à Thaís. Roland já compartilhou com o ciclo todinho. C'est excellent, Thaís. E se você também compartilhou, coloca aqui nos comentários, compartilhei pra eu poder te agradecer, falar aqui o seu nome, porque eu tenho um mantra na minha vida que conhecimento é pra ser compartilhado. É por isso que eu me comprometo a fazer com que você consiga falar francês com naturalidade em um tempo tão curto. E me comprometo a estar aqui, mesmo quando as coisas parecem não tão simples, digamos assim. Mas vamos nessa, né? Então, primeiro, a gente tem que entender se eu não tenho que decorar os verbos, o que eu tenho que fazer pra lembrar desses verbos? E aí, não é decorar, mas usar os verbos. E a gente parte do primeiro ponto, que você não vai buscar aprender. Isso é uma coisa que eu bato muito o martelo. Não queira aprender francês. Você tem que sempre estar em busca da ativação do francês, que é o que a gente vai descobrindo. A gente tem que combinar o seu contato com a língua francesa sempre com uma forma ativa de contato. Então, não é aprender, mas sim ativar. Depois eu te faço, a gente vai me deixar na aula quietinho. Fecha o olhinho, tá bom? Merci, Peterson. Então, ó, existem três palavrinhas aqui que eu coloquei que são super importantes. Reconhecer, usar e testar. Reconhecer, usar e testar. Reconhecer, usar e testar. Quando a gente pensa em verbos, para que você realmente tenha domínio sobre os verbos da língua, da língua francesa, você precisa primeiro reconhecer esses verbos. E durante a jornada, fale francês, eu vou te mostrar uma forma muito, muito boa de você justamente reconhecer. Mesmo partindo do português, mesmo que você ainda não saiba nada de francês. E essa forma é a forma dos atalhos da língua francesa entre o português e o francês. Vou te mostrar isso durante a jornada. Hoje o nosso foco é um pouco diferente. Depois a gente precisa usar. Você precisa ter condições de usar a língua. De usar os verbos. É a única forma que a gente, de fato, consegue memorizar. Você não memoriza decorando. Você não memoriza preenchendo lacuna. Você não memoriza fazendo nada disso. Você memoriza usando em situações reais de comunicação. Afinal de contas, você está aqui porque você quer se comunicar. Em francês, não é? Então, esse sempre é o nosso objetivo. O objetivo da comunicação. Ok? Depois, a gente tem que testar. E aí, esse é o ponto, né? Usar e testar são os pontos em que vocês, em geral, têm esse maior desafio. Você pode olhar para isso e pensar. Meu Deus, socorro. Como é que eu vou usar? Como é que eu vou testar se eu não conheço ninguém que fala francês? Quem aqui pensa isso? Quem aqui pensa, meu, mas eu não conheço ninguém. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ter com quem praticar? Como é que eu sei se eu estou acertando? Você pensa isso? Você passa isso pela sua cabeça? Se sim, coloca aqui nos comentários. A Thaís falou. Eu fico fazendo discursos em francês no banheiro. Já que eu sou péssima cantando. Então, esse é um bom caminho. Você pode falar sozinha. A gente vai ver. Ainda na aula de hoje, o que fazer, de fato, para você conseguir melhorar os seus verbos, né? Conseguir dominar os verbos. E aí, tem uma pergunta que ficou aqui um pouco pequena. Quais verbos primeiro? Essa categorização, ela vai ser super importante. Porque se você olhar para todos os verbos da língua francesa, você vai ficar aflita ou aflita, pensando. Meu Deus, é muita coisa para aprender. Como que eu vou fazer? Então, ao invés disso, o que você precisa é saber qual é o passo que você tem que dar em cada momento. E aí, a resposta de quais são os verbos pelos quais você precisa começar, são aqueles que vão ser imediatamente úteis na sua comunicação. Falar de você, do seu cotidiano, dos outros. Vamos imaginar essas situações? Se fosse em português, as primeiras conversas que você tem com alguém, você vai falar como você se chama. Você vai falar sobre você, quantos anos você tem, qual a sua profissão, onde você mora, se você tem filho, se você não tem filho. Você vai começar fazendo essas coisas. À medida que você for avançando na conversa, você vai, como se fosse aumentando esse círculo de verbos. Eu estou falando círculo, porque eu imagino um desenho, né? Você começa falando de você, depois das pessoas da sua família, os seus amigos, e aos poucos você vai aumentando a quantidade de palavras, de verbos que você precisa. Sempre, aos poucos. Primeiro partindo de você, para depois ir para o mundo. Esse é o movimento natural de qualquer coisa no universo que você quer aprender. Primeiro, coisas necessárias para o seu dia-a-dia, para o seu cotidiano. Isso, vizinho. Dentro aqui. Para o seu cotidiano. E depois é que você vai aumentando. Eu quero subir na minha cama. Então, sobe na sua cama que a mamãe já vai, tá bom? Não, nunca. Tá, então dentro aqui. Bom, vamos lá, vamos continuar. Gente, me dê um apoio aí, hein? Preciso de uma força-tarefa aqui. Vocês estão vendo que é a situação hoje. Eu conto nos stories. Não pode apertar, não pode apertar. Então, eu coloquei aqui como que você deve treinar os verbos. Lembra que o idioma, ele é sempre composto por quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. E eu estou trazendo aqui algumas ações que você deve fazer para aumentar o seu conhecimento dos principais verbos do francês. Lendo, ouvindo, falando e escrevendo. Quando você olha para essas quatro competências, você já percebe que dentro delas existem duas competências mais ativas e duas competências mais passivas. O que seria isso? Na verdade, não está tão correto falar em passivas e ativas, porque todas são ações e todas exigem de uma ação. Alguma proatividade, sabe? Quando você quer falar um idioma, não adianta você ficar sentado esperando o idioma chegar até você. Você vai precisar fazer alguma coisa. Então, quando a gente lê ou quando a gente escuta, a gente está recebendo o idioma. Quando você fala ou quando você escreve, você está produzindo o idioma. É natural que no começo você tenha mais facilidade um pouco para ler ou ouvir. E que seja um desafio um pouco maior você falar e escrever em francês. Mas a gente vai trabalhar aqui de forma que você saiba como melhorar os seus verbos, o seu conhecimento de verbos, lendo, ouvindo, falando e escrevendo. Porque também, apesar de ter dois que são desafios um pouco maiores, você não deve descartá-los. Você não deve, nem pode, nunca. Senão você nunca vai conseguir realmente se sentir confortável com o idioma. Você não deve deixar eles para depois, sabe? Essas ideias que às vezes passam pelas nossas cabeças. Tipo, ah, quando eu dominar isso aqui, daí eu faço tal outra. Então, no idioma não existe isso. No idioma só existe você ter que ler, ouvir, falar, escrever, desde o seu primeiro contato com a língua francesa. Explico tudinho sobre isso durante a jornada, mas vamos começar aqui com os verbos. Então, o que eu faço para começar a ouvir mais os verbos e melhorar os meus conhecimentos de verbos a partir da minha escuta? Existem muitos materiais por aí para você ouvir. Eu tenho um podcast, eu não sei se você sabe que eu tenho um podcast. É só você procurar o Fale Francês Avequelizar no Spotify. Mas fora o meu podcast, que é o material produzido para quem está aprendendo francês, você consegue ouvir jornal, ouvir filmes, tá? A gente ativa a escuta nesse tipo de material também. Ouvir rádio, músicas, outros podcasts sobre temas variados. No rádio você pode ouvir jornal, por exemplo. Todas essas coisas são materiais úteis. Ou se você está em um país de língua francesa, só sai na rua e você já vai conseguir ouvir. Mas como ouvir? Quando o seu foco são os verbos, é melhorar o seu conhecimento de verbos, você precisa abrir a sua mente em busca, abrir os seus ouvidos mais do que a sua mente, abrir os seus ouvidos em busca de reconhecer verbos. Então, primeiro você vai começar com aqueles verbos que você já ouviu na sua vida. Quase. Primeiro você vai começar com aqueles verbos que você já ouviu na sua vida. Aqueles verbos que você talvez já tenha visto como se apresentar, que você já tenha ouvido alguma frase em algum lugar. E aí você vai reconhecer. É só um trabalho de reconhecimento. Mas que exige que você seja um pouquinho ativo nesse contato. Gente, eu preciso te dizer uma coisa. Fazia muito tempo que eu não fazia isso que eu estou fazendo agora. Aula com o ser humaninho. E eu estou muito, muito determinada a fazer com que você fale francês. Não sei se você está percebendo, porque eu tinha várias possibilidades de falar para você que hoje não ia rolar, mas eu estou aqui. E eu peço uma forcinha para você. Estou até respirando aqui. Peço uma forcinha para vocês. A forcinha que eu preciso te pedir é para você compartilhar essa aula com mais gente. Hoje você está vendo que o meu tom de voz está diferente. Eu preciso ter um pouquinho de calma, né? Tem gente já me falando para colocar ele na cama. Daqui a pouquinho, porque minha mãe sabe que precisa de uns segundinhos aqui para, de fato, ele poder ir para a cama dele. Vamos que vamos. Boa, Letícia. Que bom que a Letícia está vendo isso. Bora. Então, vamos lá. Então, quando você escuta... Daqui a pouco eu vou falar um pouco de francês. Então, como eu disse, compartilha essa live. Vamos chegar a 100 pessoas aqui no YouTube? Eu sempre estou tendo a minha meta aqui pelo YouTube. Inclusive, se você está no Insta, você não está conseguindo visualizar os slides que eu estou compartilhando. Então, se cada pessoa que está no YouTube convidar mais uma, a gente passa da meta, tá bom? Obrigada, Fabiane. Meu pai está melhorando, tá? Está indo, está indo. Bora. Aí você partiu. Então, quando você escuta, você tem uma grande oportunidade de melhorar nos verbos. Muitas vezes as pessoas não percebem isso. E quem está muito viciado em um sistema tradicional de aprendizado também perde uma baita de uma oportunidade, que é a oportunidade de ativar a sua escuta. Isso é um grande erro. Você, na hora que escuta francês, você quer falar francês, mas na hora que você escuta francês, você para de prestar atenção. Ou então, um é, para de prestar atenção totalmente. Outra opção é, você fica tão, ai, que língua, que língua, que você não presta atenção no que é dito, de fato. Então, eu preciso que você vire, tipo, um detetive, um detetive da língua francesa, tentando captar verbos e palavras semelhantes entre o francês e o português. Inclusive, na aula de amanhã, às nove da noite, que vai dar tudo certo amanhã, a gente vai ver palavras, a gente vai ver os sons da língua francesa, a pronúncia, que é um dos assuntos que você, em geral, me fala que tem muito medo. Então, vamos resolver isso amanhã, tá bom? Sim, o Theo já se rendeu, gente. Ele estava precisando de um colinho para isso, tipo um bebê, né? Aqui. Paulo? Já foi. Paulo vai me buscar já, já. Você acha que deixa ele aqui? Melhor para ele não acordar? Não, deixa eu ver. Não vai ter. Pega por baixo, pega por baixo. Tipo, colinho assim. Depois eu troco o compadelo. Tá tão cansado que... Pronto. Nada como um pai campeão aqui do meu lado, para salvar. Super. Vamos lá. Vamos lá. Que meu tomate de sete, gente. Vamos se concentrar, então. Então, você precisa ouvir o francês e começar a buscar reconhecer os verbos. Em seguida, na leitura, você também consegue melhorar muito. Porque quando você lê, mesma coisa. Você precisa ler com uma canetinha do lado, sabe? Um marcador de texto. E esse marcador de texto, embalando todos os verbos que você reconhece. Não importa qual é o tempo verbal. E nem importa se você, de fato, entende esse verbo ou não. Isso é um tipo de exercício específico que você pode usar para aumentar a sua bagagem de verbos. Então, quando você me pergunta quais são os verbos principais da língua francesa, na verdade, o que você precisa perceber é que não existem os verbos principais. Existem verbos que são muito usados e que você vai acabar encontrando muitas vezes. Mas os verbos principais são aqueles que você vai precisar usar. Simplesmente isso. Depois, atividades ativas. Então, a gente vai aqui para a nossa ação. Quando você escreve, como que você melhora o seu conhecimento de verbos escrevendo em francês? Quer me dar no colo de novo? Melhor. Como que você faz com a escrita? Agora que você já reconheceu. Meu filho, deixa o olhinho, tá bom? Você estava dormindo hoje. Depois a mamãe. Vou pegar pra mim. Papai vai pegar. Papai tá me pegando. Tá bom? Então, na escrita... Fica, deixa eu te achar. Estava gostoso assim, né? Isso. Na escrita, uma vez que você começou a reconhecer os verbos escutando, captando os verbos que você reconhece e depois lendo, marcando com uma caneta. Você pode também anotar. Inclusive, isso já faz a ponte da escrita. Você vai escrevendo esses verbos em um caderno, por exemplo. Aí chega a hora de você fazer o que eu vou te mostrar agora. Os verbos que você reconheceu, você vai usar a técnica da derivação. Eu vou explicar ela meio por cima agora, mas depois eu vou explicar com mais detalhes durante a jornada Fale Francês. Enquanto isso, deixa eu dar um gole d'água e te explicar o que é a jornada. Tem alguém aqui que não sabe o que é a jornada Fale Francês? Põe aí nos comentários se você não sabe. Papai já tá trazendo. Água aqui, ó. Não tem problema. Obrigada. Eu já vou pegar a sorrinha. Abraço, Tânia. Então, dengo. Já tô dando. Pode ficar tranquila. Merci, Ana Cristina. Sabe que não é fácil, né? Beleza. A Jane falou que não sabe o que é a jornada. Então, deixa eu explicar. Qual é a Jane? Outra Jane. Não é a sua Jane. Que o Theo tem uma Jane na escola. Mas não é a Jane. A Jornada Fale Francês, a Catalina também tá perguntando. A Jornada Fale Francês é um evento que começa na próxima segunda-feira. Dia 27 de junho. Um evento que eu organizei pra quem não fala nada de francês. Ou pra quem fala um pouquinho, entende um pouco. Mas não consegue se sentir à vontade no idioma. Então, se você é uma dessas pessoas que tem o sonho de conseguir falar francês. Eu te digo que você vai falar francês. E que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Pra que isso seja possível. Pega isso. A mamãe não consegue levantar agora pra pegar. A mamãe não consegue, tá? Você pode tomar da mamãe. Ou esperar. Combinado? O papai tá ocupado agora. Então, se você quer falar francês. E tá saindo ou do zero. Ou já deu seus primeiros passos. Mas não se sente à vontade no idioma. Abaixo desse vídeo. Olhando pra câmera certa. Abaixo desse vídeo tem um link. Pra você se inscrever na jornada. E se você tá aqui no Insta. Você vai na minha página principal. Aperta aqui na minha imagem. Você vai cair na minha página. E lá na minha página tem um link. Tá escrito jornada. Eu falo francês. Tem umas flechinhas. E tem um link pra você conseguir se inscrever. Quando eu falo cinco meses tentando aprender francês. E não tá conseguindo. É que você tá tentando do jeito errado. Tá bom? Então, vamos nessa. Ok? Continuando aqui. Então, a gente viu que pra você começar a aumentar o seu repertório de verbos. Dos verbos. Dos principais verbos da língua francesa. Você precisa sempre focar na comunicação. Ponto dois. Quando você escuta francês. Ter o ouvido atento. Buscando reconhecer os verbos. Ponto três. Na escrita. Na leitura. Com uma caneta grifa texto. E marcando todos os verbos que você encontra. E agora chegou a parte da escrita. Aqui agora a gente vai ver as duas formas mais ativas do idioma. Então, quando você escreve, você precisa pegar aqueles verbos que você reconheceu. Tanto escutando quanto lendo. E aplicar essa técnica da derivação. Tava a ponto de explicar isso aqui pra vocês. Então, o que é a técnica da derivação? Eu pego uma primeira frase. Uma frase que eu já tenha escutado. Ou já tenha lido. Ou tenha visto em algum lugar. E aí, eu vou escrever primeiro essa frase. A jornada, se Giovanni, é pra iniciantes, tá? Pra iniciante total. É pra você, então. Eu escrevo essa frase no meu caderno. E aí, o que eu faço com essa frase que eu escrevi? Eu vou aplicar a técnica da derivação. Você vai ver que eu coloquei aqui várias vezes a mesma frase. J'aime la France. Quer dizer, muito parecida. E eu mudo apenas uma partezinha da frase. No caso, eu vou mudando só o complemento. J'aime la France. J'aime les croissants. J'aime mon mari. J'aime ma famille. Então, eu tô vendo aqui o verbo aimer. Amar. Gostar, tá? Depois eu posso mudar a pessoa. Tu aimes le français? Il aime ce livre? Isso é a técnica da derivação. Que eu vou explicar como você faz. Pra que você tenha autonomia. E que você aumente o seu vocabulário. Aumente o seu conhecimento de verbos. Durante a jornada. Eu acho que é na aula três que eu vou explicar isso. Mas você vai... Cada aula da jornada, ela é organizada de uma forma... Uma sequência lógica. Então, cada coisa vai levando a outra. Depois a gente tem aqui o quarto passo, né? Falando. Na hora de falar, eu proponho que você se lance em pequenos desafios. Por exemplo, gravar áudio no WhatsApp. Eu não sei se você já fez isso. Mas quando você cria... Você pode criar um grupo no WhatsApp com uma pessoa. E tirar essa pessoa depois do grupo. Quando você faz isso, só você que vai receber as mensagens. Então, você pode mandar uma mensagem pra você mesmo. Ou mesma. E quando você faz isso, você consegue falar e se escutar depois. Falar em francês em qualquer situação. Que você possa cantar, ler em voz alta suas frases. Ou outras frases. Tudo isso vai fazer com que você aumente o seu repertório de verbos. Então, vamos lá. Um resumão aqui de tudo que a gente viu. Você não deve aprender verbos assim como você não deve aprender francês. Mas sim usar. Ativar o seu francês a partir deles. Foque nas suas necessidades de comunicação. E vai evoluindo passo a passo. Você não deve tentar decorar um monte de verbos pra depois precisar usar. Primeiro, você precisa usar pra depois melhorar o seu conhecimento. Ir além do seu conhecimento. Use as quatro competências do idioma. Eu mostrei como usar. Se você chegou depois, pode assistir depois a aula de novo. Mas você precisa usar as quatro competências do idioma. Ou seja, ler, ouvir, falar, escrever. Não adianta. Sinto muito te falar, mas não adianta. Você só ouvir francês. Você só ler francês. Sabe? Senão você vai ficar um expert em entender francês. Mas o que você quer de fato é conseguir se comunicar. Então, vamos fazer isso aí acontecer. Não fique nas suas formas de conforto. Você precisa se aventurar com a língua. A língua, eu gosto de falar que o idioma, quando você aprende um idioma, é como um alongamento. Se não me incomodar um pouquinho, tá errado. Mas se incomodar de mais, também tá errado. Por isso, é tão importante que você conheça o passo a passo. Monofly, se cinco meses não conseguiu ativar o seu francês, tá fazendo do jeito errado. Me manda uma mensagem pra eu poder te ajudar. Tá bom? E o último passo aqui. Não espere saber para usar. Talvez essa seja a coisa mais importante de você fazer em relação a verbos em francês. Se você esperar, ah, agora eu sei o verbo, agora eu conheço o verbo, não vai dar certo. Você vai se frustrar muito, porque não existe, na comunicação, não existe você se preparar antes para a comunicação. Quantas vezes você não quis se preparar, sabe, pra ter uma conversa difícil, uma conversa que era importante, mas na hora que você começou a falar, as coisas saíram completamente de outro jeito. Por isso que é tão importante que você tenha autonomia no idioma. E não que você fique preso a frases que você tem que ficar decorando, a verbos que você tem que decorar, nada disso. Isso não vai te ajudar. D'acord? Então, Conceição, as aulas da jornada vão ser, as aulas gravadas, liberadas pela manhã, e as aulas ao vivo acontecem à noite, tá? Às oito horas da noite, horário de Brasília. Mas todas as aulas vão ficar disponíveis até domingo, dia três, se eu não me engano, de julho. Então, você vai conseguir assistir todas as aulas sem problemas. E vou lá, ó, ainda assim eu sei que tem gente que, ai, mas eu queria um verbinho, então bora lá. Coloquei uma lista aqui de alguns verbos que são importantes. Você vai perceber que os principais verbos da língua francesa, a grande maioria deles, se escreve com ER no final, que são os verbos mais simples. Mais simples porque são sempre iguais, só o verbo ALER que fica diferente. Mas a gente tem alguns outros verbos que seguem outra estrutura e que são muito importantes também. Tipo, vou ler aqui os verbos, falando pra você o que eles significam. Mas a gente não vai decorar a pronúncia, a conjugação deles agora. Como eu disse, o seu objetivo é ativar o seu francês. Então, verbos ETR, AVOIR, ETR significa SER ou ESTAR, AVOIR significa TER ou HAVER, ALER, ALE, que significa IR, VENIR, VIR, FALOR, FALOR é um verbo muito curioso, porque ele não existe em português. FALOR significa SER necessário, que algo é necessário. VOULOAR, que significa QUERER, PUVOIR, PODER, tem um que está escondidinho aqui, que é o DEVOIR, DEVOIR, DEVER ou TER QUE, EMER, que a gente viu nos nossos exemplos, AMAR ou GOSTAR, MARCHER, aí eu comecei a colocar alguns verbos assim, mais do cotidiano, sabe? Verbos que a gente sempre acaba precisando usar para falar de coisas bem cotidianas, bem do dia a dia. Então, por exemplo, MARCHER, que significa ANDAR, PARLER, FALAR, PENSER, PENSAR, DIR, DIZER ou FALAR, APRENDRE, APRENDER, TRAVAILER, TRABALHAR, CROAR, ACREDITAR, CORRIR, CORRER, ETUDIER, ESTUDAR, FAIR, FAZER, ACTIVER, ATIVAR, VOYAGER, VIAJAR. Se você souber como se estruturam os verbos com ER e os verbos irregulares que estão aqui no começo, que são verbos necessários para que você consiga falar a sua idade, falar de onde você é. Então, sempre o foco é a comunicação. Você já consegue se virar em francês. Eu não acho que você precisa saber todos os verbos. O que você precisa é saber usar o verbo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que você tenha gostado, e principalmente que você tenha já se inscrito na jornada Fale Francês. Porque hoje, essa semana, é uma pequena amostra, muito menudo, do que vai acontecer na semana que vem. Porque realmente, o evento, a gente preparou com muito carinho, foi ao ar, na segunda-feira, dia 27 de junho. Eu não vejo a hora de ver você ativando o seu francês e falando francês com naturalidade. Agora, merci beaucoup. Muito, muito obrigada. E muito obrigada pela compreensão na aula de hoje também. Bisous. Et à très bientôt. Tchau, tchau. Não consigo nem me mexer aqui. Bisous. Tchau, tchau. Que começo incrível. Merci. Salut, Thaís. Fico muito feliz que você esteja empolgada. Bisous, bisous. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.